Fala chipeiros, beleza? Hoje aqui nesse vídeo eu quero trazer duas grandes novidades em relação ao GeForce Now. São informações bem relevantes mesmo, que muita gente está esperando e que vai deixar você bem contente assim que essas informações se concretizarem. Então recomendo você ficar até o final do vídeo, que são bem interessantes as informações. Então, bora lá! É o seguinte, a primeira informação seria de um novo jogo que está para ser lançado, infelizmente a data ainda não foi divulgada por conta dessas pandemias que estão acontecendo, mas um jogo bem aclamado que muita gente está querendo jogar, que é o Cyberpunk 2077. Sim, ele vai ser implementado no serviço do GeForce Now assim que o jogo for lançado. Foi confirmado oficialmente aí pela empresa que cuida do Cyberpunk 2077 e o jogo sim estará disponível para você jogar no GeForce Now. Isso aí é interessante, já que o Cyberpunk será um jogo bem pesado, com bastante tecnologias e tudo mais, e que para você não ter um PC muito bom, puder jogar o Cyberpunk 2077 através do GeForce Now. Outra informação bem relevante também seria que o Cyberpunk 2077 vai ter suporte a Ray Tracing no GeForce Now caso você seja um membro Founders. Então se você tem assinatura no GeForce Now, assim que o game lançar, você vai poder jogar aí com o Ray Tracing, que é uma tecnologia bem interessante e deixa o jogo bem mais bonito, relevante aí para você jogar. Beleza? E a segunda novidade seria sobre os servidores aqui no Brasil. Bom, eu fui na minha cidade aqui, numa empresa de internet, o cara é bem amigo meu, é uma das maiores aqui do estado, onde eu moro, e ele me garantiu que a NVIDIA está entrando em contato com várias empresas de telecomunicações aqui do Brasil, as maiores. Então, para quem conhece as maiores, ele sabe quais eu estou falando. Não foi divulgado data, nem nada, até porque eles não podem divulgar muitas informações sobre data, porque ainda não foi fechado nenhum tipo de contrato. Mas que a NVIDIA entrou em contato com essas empresas para alocar um servidor aqui. Isto dá a melhor forma de alocar um servidor aqui no Brasil. Datas não foram confirmadas, até porque esse negócio de pandemia está trazendo bastante coisas aqui no Brasil e no mundo todo. Então isso não pode ser definido ainda, se vai lançar esse ano ou talvez ano que vem. Mas a NVIDIA está realmente empolgado com isso. As empresas de telecomunicações também estão empolgadas e esse amigo meu e garantiu realmente que a NVIDIA entrou em contato com várias empresas, as maiores, e que está tramitando aí como que vão alocar um servidor aqui no Brasil para o GeForce Now. Então é questão de tempo realmente para tudo acontecer. Ambas dos lados estão dispostos aí a alocar servidores aqui no Brasil, tanto a NVIDIA quanto as empresas de telecomunicações. Não sabemos quais que serão as principais para isso funcionar aqui no Brasil, porque não vai ser todas, né? Talvez a NVIDIA vai pegar a maior que tiver, vai fazer um teste primeiro e depois se isso acontecer e ficar bem viável, aí talvez ela contrate outras empresas, feche contrato com outras empresas também para atribuir para o Brasil inteiro. Isso vai depender da demanda, de como que vai se comportar os testes e tudo mais. Mas é questão de tempo, o que importa é que as empresas estão realmente dispostas a fazer tudo isso acontecer para o GeForce Now funcionar perfeitamente aqui no Brasil. Beleza, qualquer novidade eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, para você que quiser entrar vai estar fixado nos comentários. E qualquer novidade bem relevante eu faço um vídeo e posto aqui no canal ShipTech. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até mais. Falou!